Olha lá a cabecinha dele. O que achado é esse? Ele está onde? Ele está lá ainda. Olha lá. Só que do outro ângulo estava melhor. Deve estar pegando certo. Olha lá. Olha lá. Nossa, que achado, hein, pai? E se eu for mais para trás? Pega ele de costa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Agora está boa. Olha lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL